Maria Vivian, com seu cabelo enrolado, batendo seus ovos mexidos. Maria Vivian. Maria Vivian. Adora ter um nome exclusivo. Qual é, Roberta? Maria Vivian. Ela não se chama Maria Vivian. Não. Foi eu que queria Maria Vivian. Você tá falando sério? Te juro por Deus. Quando a Roberta começou a me chamar de Maria Vivian, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Eu falei, meu Deus do céu. Se eles fizerem na Avenida Mexicana, Maria Vivian. Luz, câmera, ação. Mamã Nauara está no Big Brother B1. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Jorge e Matheus. Achei que ia ficar nós três aqui até amanhã. Não tenho certeza que essa prova não vai mais que mais uma hora. Resistência, a gente tem mais do que ela. Mas se a gente vacilar... A maioria das pessoas vacina um pouco. Tudo mundo vai ser. Antônio, a gente é a dupla, então Miss e Mister da Dança. Taca, 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 taca. Jesus, segura esse negócio. Taca, taca, taca. Isso é o meu pessoal. Aí eu... Vocês são líderes. Meu Deus! Beijo! Beijo! mais um pouco. Tata, taca, 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 taca. Tata, taca, taca, taca. Tua, taca. Tata, taca, 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 taca. Sucesso, amizade e lealdade acima de tudo. Taca, taca. É uma irmã minha, entendeu? Quem sai do jogo hoje é a Mayara. Ai, meu Deus. Vai, dois pra cá. Dois pra cá. Rápido. Pronto. Ó. Uma professora dessa ainda precisa de nada, sabe? Vai pra praia, vai pra praia. Ai, meu Deus. Meu pai amado. É um beijinho pra mim. Vai. Vai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você vai entrar no BBB e na primeira festa você vai ficar com cara, eu ia dizer, de jeito nenhum. E o Manuel ganhou meu coração por ser exatamente do jeito que ele é. Eu falei assim, Deus, eu não vou me relacionar com ninguém e a próxima pessoa que eu me relacionar, eu espero que seja a que você quer ir pra minha vida, tipo, o resto da minha vida. Se eu tô indo com esse propósito, vai que Deus foi uma pessoa com o mesmo propósito que eu, assim. Foi isso que me rolou. O Manuel, ele não entende assim de primeiro, né, linda? Tem que ter uma paciência, explicar. Não tem problema. Pode ter certeza que tem. É como se ele me der, tipo assim, vai... Eu termino o agora, pois eu tô suando. É isso. A pessoa com mais personalidade ali é viva. Nossa, amiga, eu tô em dúvida. Existem duas personalidades dentro de mim. Uma é a parte responsável e a outra é a parte que gosta de dançar, de curtir. Rir, cara, nem que seja forçado. Eu tava rindo. Não, agora eu tô rindo. Nossa, não. Esse não é o momento de me beijar. Existe um momento para ele te abraçar e te beijar? Ah, velho. Começou o drama, né, o mexicano? Você acha que eu dou muito carinho para ela? Para, me dá um beijo. Eu quero te dar um beijo, sério. Eu fodei com vontade de te dar um beijo. Não. Às vezes eu sou meio arisca mesmo, em relação à grude, assim. Amiga, não dá para ficar três meses fazendo as vontades da pessoa só para não parecer chata. Lindo, me larga. Não, linda, sério. Para, me dá um beijo. Tá bom, eu vou dar, vou dar, vou dar. Em outro momento, cinco segundos, talvez quinze. Não tem nada de ressentimento ali. Da parte dele, sim. Ele sofre, às vezes, olhando. Eu acho que a Vivian se arrependeu. E toda vez que eu passo perto deles, eles estão brigando. Vocês acham que a Vivian vai terminar com o Manuel? Todo mundo disse sim. Manuel foi o único que disse não. Acho que a gente tem que dar uma maneirada nessas nossas discussões. Quem sai hoje é você, Manuel. E não é só beleza, não. Colaborativa, não é deslumbrada. Deu a volta para o cima. Eu, pelo menos, estou vivendo o hoje aqui. Maria Vivian nasceu para brilhar. Bicha, olha só, vão até o avental ficar bonitinho. Caras e bocas de Vivian no Big Brother. Você gosta mesmo de fazer um drama, Alex. Ela é espontânea, ela é engraçada. Ela é... Eu nunca tive vergonha, nunca, nunca, nunca. Quadrilha, eu era a noiva? Pesta da Ave Maria, Ave Maria era eu. Muito claramente a Amy. Eu quero que essa menina é mimada do c******, saia dessa p**** dessa casa. Nossa, como é lindo ouvir isso. Sabe o que me choca muito? É realmente isso dela assim... Ela acredita que ela voltou no paredão e que ela foi madura, que ela não errou em nada. De ter seis votos e achar assim que... A pô votou em mim porque eu entrei na piscina. Amiga, ela acha que ela tem seis milhões do lado dela. O que são seis pessoas votando nela aqui dentro? Tu entende? Sabe o que ela tá pensando? Que ela vai ser um desses alemões da vida? Que vai pra dez paredões e volta e ganha? É isso que ela tá pensando, pô. Mas cara, nossa... Cara, vou até falar isso dela, porque realmente... Nossa, e eu vou ser assim, ó. E aí, ó, na hora de votar... Pode ter certeza. Como que você vai ser? Eu tô emocionada! Eu não vou ser assim, porque realmente... Você é uma de Amy. Príncipe! Príncipe! Minha folgada do c******. Ela é. Não é só porque eu posso rir, é porque eu posso rir qualquer um de nós, tipo... Por um motivo super banal, ele não é maduro o suficiente pra isso. Só quero que ela não esteja minimizada. Só isso. Acho que eu acabo de comprar a sua briga com ela. Acabou, gracinha. Eu não quero mais trocar uma palavra. Deixar o teu sofrer O teu pena Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Que nojo do mato, olha. Vai passar. Vai passar. Raiva passa. Não tem nem vergonha na cara. Nossa, só eu! Eu e tu! Cara! 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 Como você não conhece? Eu lembro! Que lindo! Ai, meu Deus! Ai, que toda raiva, que todo rancor vira pau. Ai, meu Deus! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Mais bonita! Mais bonita! Conseguindo aproveitar. A gente brindar com verdade. Nossa senhora, eu sou muito feliz de fazer parte dos 17. E dou muito valor pra cada um dos 17 que entraram aqui. E por a gente ter conseguido viver tudo, a gente não vai olhar pra trás se arrependendo. A gente vai olhar pra trás com orgulho. Não, é um orgulho. De ter vivido tudo. Não, a gente viveu. Com certeza. E é isso que importa. Entre a lucidez e o coração, o público do Big Brother Brasil escolheu o coração. Emily, você é a campeã do Big Brother Brasil 17. Parabéns. E aí, Emily, vamos lá pra fora. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Obrigada! 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 Obrigada!